salve galera do youtube aí galera nós estamos aqui como eu estou fazendo um passo a passo eu vou fazer um passo a passo bem detalhado até do material que eu uso para travar as cavernas a gente faz um gabarito no grau que eu uso lá um grau de 125 né galera e aqui a gente passa tico tico aqui e tira todas as peças conforme a gente usa lá na caverna usando as sobras de materiais aqui galera se aproveita tudo tudo que tem na bombona a gente aproveita olha aí galera as pecinhas tudo cortadinha agora aqui nós vamos pegar as cavernas corta as cavernas para pegar agora a gente está usando aqui ó como essa canoa aqui eu estou fazendo ela material bem mais levinho eu estou usando o prego 10 por 10 vou pegar aqui essa madeira aqui é uma peroba então o prego entra bastante na madeira então não tem necessidade de eu colocar aqui outro tipo de prego aqui galera nós estamos com as cavernas já prontas olha aí galera o acabamento da caverna principal isso aqui tem que fazer eu expliquei em outros vídeos passei uma lixinha 80 no Flap aqui ó não faz não naquele disco de coisa de velcro para ficar assim ó isso aqui quando eu colocar a câmera de aqui não entra água duas peças ó a madeira é tudo reciclada eu estou fazendo essa aqui de 4 por 4 galera mas eu estou achando muito fino ó o detalhe da embarcação a alteração da embarcação vai ser essa caverna aqui de 90 agora elas tem 35 de cada lado e 20 embaixo então a gente aprofundou mais e abriu mais o grau em cima aqui tem 70 galera aqui ó 70 35 35 e 20 e a boca tem que dar 70 para ficar nesse grau aqui eu ainda não descobri que grau é esse as duas peças prontas então essa embarcação a alteração dela é essa alterou as cavernas de 90 eu quero mais casco na água e aqui nós estamos com a cama de ar aqui nós estamos preparando aqui nossa vedação isso aqui é nossa vedação galera cama de ar tem que ser boa cama de ar que estica porque aquelas morros aqui não tem é morta não não é boa aqui nós abre ela uma cama de ar essa aqui dá para fazer as duas cavernas grandes beleza gente isso aqui é nossa vedação nós não usamos nem um produto de vedar porque até agora o projeto que eu criei o pessoal cria é suficiente para não entrar água na embarcação e é só uma banda da cama de ar agora no meio duas peças dá uma cama de ar essa aqui sempre tem que ser uma cama de ar boa essa aqui tem a marca dela aqui ó elas são boas ela estica duas peças aí ela está no esquema para a caverna central está lá na cama de ar aqui não pode esticar também demais só basta encostar tem uma esticada aqui não fique também enforcando né para não rasgar a cama para não pegar o prego a cama de ar fixou em cima essa daqui deu no limite essa aqui eu vou usar assim mesmo vai ficar um pouco esticada mas não vai ter outro jeito porque essa caverna aqui está com 1,70m aí o que acontece eu não vou perder essa cama de ar porque essa é boa mas uma cama de ar de bicicleta por que eu uso de bicicleta porque a de bicicleta é grande ela chega para não ter emenda não pode ter emenda também olha a de bike ela é maior porque o ar é 20 é 29 né olha agora que nós vai começar a pegar a caverna central a bombona do centro né aqui galera a caverna é mais a parte mais complexa da embarcação você conseguir instalar essa caverna aqui o corpo dessa embarcação você já está no meio caminho é complexa que o negócio é meio ruim você já está no meio caminho andado você já está no meio caminho andado é pessoal então há que que e há que илось antes e assim E aí